Olha, a Evelyn desesperada procurou a equipe do site Alojuka porque ela conta que foi expulsa desse hotel aqui no Caminho das Árvores em Salvador após efetuar todos os pagamentos. Evelyn, conta pra gente o que aconteceu. Você fez os pagamentos pra uma pessoa que seria a responsável em alugar esse apartamento. Aqui funciona uma espécie de flat também, né? Conta pra gente, você fez os pagamentos, foi mil e... Fiz, mil e trezentos reais. Mil e trezentos reais. E aí o que aconteceu é que você teve que chamar a polícia militar porque queriam nem deixar você retirar suas coisas, pertences do apartamento. Correto. Eu fiz o pagamento pra uma pessoa que é a corretora e essa corretora talvez não tenha repassado os valores pra o dono do flerte e acabou que ele barrando a minha entrada, ou seja, ele não deixou a entrada de jeito nenhum, nem pra tirar os meus pertences de dentro do hotel. Só pra gente entender. Você fez o pagamento pra uma pessoa que seria responsável em alugar o flerte ou apartamento e essa pessoa parece que tem algum problema com o dono, né? Algum desacerto entre os dois e essa pessoa não repassou o dinheiro pra ele. Correto. Ele não repassou o dinheiro e ele acabou barrando a minha entrada dentro do hotel. E agora? Sendo que eu não tenho nada a ver, eu simplesmente paguei, então eu tinha direito de estar dentro do hotel. Eu fui simplesmente expulsa. Você foi expulsa do hotel? Foi. Eu tenho o comunicado da carta do Ricardo dizendo que é pra mim só voltar para o quarto só pra retirar os pertences e não voltar mais de jeito nenhum. Você foi até o apartamento, retirou tudo? Eu não retirei por ordem da polícia. Eles disseram que era pra eu ficar dentro do apartamento porque eles queriam ver se alguém iria me tirar lá de dentro à força. Por isso que eu permaneci. Quando foi no domingo de manhã eu saí por ter sido intimidada por uma pessoa. Quando foi isso? Recebi uma ligação diretamente pro meu quarto. Parecia ser da recepção. Alguém entrou em contato com o meu telefone do quarto e aí ficou pedindo algumas informações, querendo saber se eu tava no quarto, o que eu tava fazendo, se eu não queria ir pro quarto dele. Esse tal de Ricardo. Ele repassou o nome dele como Ricardo e pediu pra mim ir no quarto dele. Eu simplesmente disse que não ia e desliguei na cara dele. Fiz minhas malas e saí. Você ficou com medo, acabou retirando as suas pertences, com medo do que pode acontecer. Eu saí com muito medo. Mesmo assim ainda o Ricardo começou a me perseguir pelo WhatsApp, tentando descobrir onde eu estava agora, em qual hotel eu estava. E cadê esse Ricardo? Ele mora aqui? Ele é o dono do apartamento? Ele é o dono do imóvel? Não sei quem é. Não sei quem é o Ricardo. Não sei quem é. Você já registrou queixa? Já fiz o BO. Acabei de sair da delegacia, eu tô com o BO. Na verdade eles vão me entregar amanhã, né, o BO. Mas já fez o registro. Mas eu tô com o documento, já tô com o registro. O interessante é descobrir quem é esse Ricardo que ameaçou Evelyn, né? Lembrando que você fez todos os pagamentos, R$ 1.300, Dá pra gente mostrar agora aqui os pagamentos e, consequentemente, você teria que ficar até hoje, até meio-dia. Teria que sair hoje. Teria que sair hoje, meio-dia. Mas teve que sair antes por conta das ameaças. É, por conta de algumas intimidações. De mensagens pelo celular, ligações diretamente pro meu quarto. Não diretamente ameaças, mas, tipo, perguntando o que eu tava fazendo no momento e se eu queria me encontrar com essa pessoa, que se chama Ricardo. E eu disse que não iria. Olha, o pessoal do hotel disse que não vai falar, prefere não falar. A gente tá dando também, né, uma oportunidade pro hotel explicar de fato o que aconteceu. E essa Marisa não atende. Será que ela vai atender? Parece que não, né? Tá na minha voz? Se a gente consegue falar com essa Marisa, que seria a pessoa responsável. Caixa de mensagem. Na caixa direto. Agora tá, mas antes não. Se consigo o telefone dela através de que? Rede social. Foi indicação de meninas. Tá bom, então é isso. A gente continua dando oportunidade para o hotel se defender, né, se tiver algum tipo de esclarecimento. Evelyn já prestou queixa na 16ª delegacia na Pituba e pretende seguir para a justiça. Sim, vou para a justiça. Mesmo com várias intimidações, eu vou para a justiça. Porque não é a primeira vez. Porque não é a primeira vez.